...dizendo, ela tinha esta impressão que faltava uma coisa, faltava mais de uma coisa, faltava esta coisa de ter uma forma mais elaborada, mais avant-garde, uma forma que pode ser política, e não só o conteúdo, que pode ter uma dimensão política, mas talvez a forma política era importante. É aqui que vai se encontrar outro interesse dela. Não sei se você está familiar, mas vamos supor que você não seja familiar. Nova Iorque é um lugar que é interessante por diferentes razões. Primeiro, porque tem uma arte de avant-garde muito forte, e também, no início, a afirmação do cinema experimental como um poder contra o poder, um poder que vai à l'encontro da Hollywood, e também tem a emergência da video. Mas tem um aspecto que é menos conhecido, que tem a ver com o teatro, a dança, que era muito importante quando era do Judson Dance Theater, todas as companhias que faziam parte disso, Ivan Reiner, Simon Forti, todas essas pessoas que estavam colocando o cotidiano como um objeto importante da prática de arte. não mais fazer uma coisa que vai pesquisar a transcendência, mas trabalhar a partir do cotidiano para dar uma outra dimensão e para fazer ver você o cotidiano, o dia-a-dia, de uma maneira diferente, fazer desse dia-a-dia um trabalho de arte. Então, Richard Forman no teatro, Bob Wilson no teatro, diferentes pessoas estavam tentando de colocar outro aspecto no primeiro lugar. Yvonne Reiner ou Steve Paxton estavam muito interessados na possibilidade de fazer dança a partir do passo, só do passo de caminhar, que não é necessariamente um objeto da dança, mas ele vão constituir um repertorio a partir dos movimentos simples do caminhar, sentar, talvez também fazer o que a gente diz, a partir dos gestos do cotidiano. E então,